Promoção total aqui na Mania de Mulher em Birigui, são três lojas para atender você muito bem e produtos com até 50% de desconto. Isso mesmo, são produtos com até 50% de desconto, metade do preço. Então venha, se você é atacadista, está querendo novidades e também curtiu essa promoção, passa aqui na Mania de Mulher e você vai ter 30% de desconto de calçados no atacado. Então a opção é agora e olha quanto calçado legal que a gente está mostrando para você. Tem sandálias, rasteiras, saltos, anabelas, sapatilhas, tênis e as bolsas, olha essas bolsas, com 50% de desconto. Na linha de calçados metalizados tem rasteiras, anabelas e sandálias bem legais. Essas também valem a pena você vir conferir e tudo isso você divide no cartão em até cinco vezes. Na Nelson Calisto, 446 em Birigui, tem também na Euclides Miragai na entrada da cidade e lá no supermercado Bandeirante, na Avenida Antônio da Silva Nunes, com promoções incríveis. A hora é agora de comprar o seu calçado feminino na Mania de Mulher. Corre!